Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como integrar o Lombok com o seu ambiente de desenvolvimento, ok? No caso eu vou estar mostrando focado em Eclipse. Antes de iniciar essa videoaula, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu comentário, ok? Se porventura você estiver com o seu Eclipse aberto, eu recomendo fechar. Eu já tentei instalar com ele aberto, já tive problemas, então fecha o seu Eclipse, ok? Ou Eclipse ou STS, ok? Para instalar é bem simples, você vai lá onde está o seu... deixa eu só apagar isso aqui... Onde está o seu Lombok e dá um clique duplo nele, ok? Dá um clique duplo nele, ele vai abrir uma janela de instalação, ok? Ele vai tentar procurar o seu Eclipse na sua máquina. Cuidado pessoal, ele achou aqui, ele achou o Eclipse, mas não é esse Eclipse que eu quero instalar. Esse Eclipse aqui é um outro Eclipse que eu tenho. Esse aqui é o Eclipse Enterprise, que eu estou usando para gravar um outro conjunto de videoaulas do canal. Eu quero o Eclipse STS, ok? Então desmarca se ele achar outro Eclipse aqui, ok? Você vai no botão de buscar ele, esse aqui, Specify Location, ok? Procura aonde está o seu STS. O meu está em C2. Usuários, SRDEL, Eclipse, Eclipse, STS 460 Release, aí esse aqui, até você achar esse arquivo aqui, Springtosuite4.ez. Aí você dá SELECT, ok? Aí o que você faz? Eu vou deixar desmarcado o outro Eclipse e vou deixar marcado só o STS. Aí eu vou dar INSTALL nele. Vou dar INSTALL, beleza. Feito, ó. Instalação feita com sucesso, ok? Basta pressionar KIT, ok? Como que você sabe se deu certo? Bem simples. Você abre o seu Eclipse. No caso a gente está usando o Eclipse STS, né? Que é a versão para Spring. Basta abrir ele. E aí é só você ir no sobre dele. No sobre dele você vai ter lá a descrição. Então aqui no sobre dele, ó. Help, About. Vai até o final e vai estar aqui, ó. Está instalado o Lombok 1.18.12, ó. Está instalado no seu STS. Se você não tivesse instalado o Lombok, ele só teria escrito até essa parte aqui, beleza? Então estamos com o Lombok instalado na nossa IDE. Agora na próxima aula eu falo para vocês como que a gente vai usar ele para continuar essa entidade. Abraços, até a próxima.